Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago uma peça que veio diretamente dos anos 2000. Fiz esse vestidinho aqui e eu fiquei pensando em várias ideias, vários estilos de vestidos que eu vejo parecidos com os dos anos 2000. Fui juntando todas as ideias na minha caixola e saiu essa bela peça, vintage. O primeiro ponto dela de característica dos anos 2000 é a cor, o rosa chiclete bombava nos anos 2000. A segunda característica é o franzido no decote. Terceira característica, esse amarradinho aqui no pescoço. E quarta, esse lacinho no decote que é muito assim, ai, eu sou menininha, só que não. Que era uma das maiores características dos anos 2000, Mean Girls, patrocinhas de Beverly Hills. Então, se vocês querem aprender a fazer um vestido tendência antes, não se esqueçam de deixarem o meu like aqui embaixo. E é muito importante se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Por favor, se inscrevam pra nós batermos 30 mil inscritos. E também me sigam lá no Instagram, porque eu posto várias fotinhas bonitinhas. Então, bora pra dia lá. E pra fazer o nosso vestido anos 2000, vamos começar tirando a medida da circunferência do busto. Então, é só colocar a fita métrica desse jeito em volta do seu busto. Bem certinho. E o meu deu 81 centímetros de circunferência. Agora, o comprimento do busto. Então, é só colocar a fita métrica assim. E o meu ficou com 15 centímetros de comprimento. Agora, a circunferência abaixo do busto. Então, coloca a fita métrica abaixo do seu busto. E o meu ficou com 69 centímetros de circunferência. A distância da linha abaixo do busto até a cintura. O meu deu 14 centímetros de distância. E agora, a circunferência da cintura. Então, coloca a fita métrica onde você tinha medido a distância. Que daí vai ser a circunferência da sua cintura. O meu ficou com 64 centímetros. Agora, a distância da linha da cintura até a linha do quadril. A linha do quadril é ali no meio do popô, onde eu estou mostrando pra vocês. E o meu ficou com 25 centímetros de distância. E a circunferência do quadril, que é onde a gente mediu a distância no meio do popô, novamente. Então, a fita métrica tem que ficar bem certinha, desse jeitinho. E o meu ficou com 91 centímetros de circunferência. Agora, o comprimento que você vai querer o vestido. Ali da linha abaixo do busto, até onde você quer que fique. O meu ficou com 50 centímetros. Estamos aí com meio metro de suplex de poliéster, sim. Só meio metro. Vai dar pra fazer o seu mini vestizinho. Vou dobrar ele desta forma. E depois dobrar novamente. Vou dobrar duas vezes. Pra gente já poder fazer a parte da frente e das costas. Debaixo do vestido. Não vai ser o busto ainda. Virei o sentido aí do tecido, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Estou marcando a distância da linha abaixo do busto, até a linha da cintura, que tinha dado 14 centímetros. E a distância da linha da cintura, até a linha do quadril, que tinha dado 25 centímetros. Fiz um risquinho ali com o meu giz. E agora, vamos marcar as larguras. Então, a circunferência abaixo do busto tinha dado 69 centímetros. 69 dividido por 4 é igual a 17,25. Então, marquei ali 17,25. Na cintura, tinha dado 64 centímetros. 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, marquei 16 centímetros ali na linha da cintura. Isso porque o tecido está dobrado. Por isso que você tem que dividir por 4. E na linha do quadril, tinha dado 91. 91 dividido por 4 é igual a 22,75. Então, arredondei para 23 centímetros ali na linha do quadril. Depois de marcar as distâncias e as larguras, eu irei ligar todas as medidas. Da linha abaixo do busto até a cintura. Da cintura até o quadril e depois até a barra do vestido. O comprimento do meu vestido já é o tamanho da largura do tecido, que é 50 centímetros. Depois eu vim cortando com margem de costura de 2 centímetros, que eu não queria que ficasse muito apertado. E pronto, já está cortada a parte de baixo do vestido. Não precisei cortar nem em cima nem embaixo, só na lateral mesmo, que é onde eu coloquei as medidas. Agora, com o resto do tecido, eu irei fazer a parte de cima do vestido. Então, dobrei desse jeito. Estou medindo aí o comprimento, tinha dado 15 centímetros, mas eu vou deixar com 17 para ter margem de costura. Depois eu irei dobrar ao meio para poder cortar. Então, tinha dado 81 centímetros a circunferência total. Como eu só quero a parte da frente, que eu só estou fazendo a parte da frente, e eu dobrei o tecido ao meio. Então, nós iremos dividir por 4 novamente. Então, 81 dividido por 4 é igual a 20,25. Então, ali eu estou medindo 20,25 na largura, e vou vir cortando. Na largura, eu também deixei a imagem de costura de 1 centímetro. Bom, depois de cortar a parte da frente, aquele pedacinho ali que sobrou, vou cortar a parte das costas. Mas aí, não vai ser duplo como a parte da frente. Então, só está dobrada ao meio, vou vir colocar a parte da frente em cima e cortar rente. Já está tudo com margem de costura, então, é só fazer exatamente igual. Então, a parte das costas ficou assim, só um tecido, e a parte da frente ficou dois tecidos. Vou dobrar ao meio e fazer uma cava. Então, ali na parte da lateral, eu irei entrar 4 centímetros e vou afinalando até embaixo com a minha régua curva. E daí, já está pronta a cava. Depois de cortar a cava, eu vou entrar 3 centímetros ali na parte do decote da frente. Então, eu vou riscar ali com a minha régua curva e fazer do mesmo jeito que eu fiz com a cava. Até chegar ali na parte de cima da cava, que daí já vai abrir a parte de cima da frente. Porque ela estava dobrada, então, não tinha recorte na parte de cima. Agora sim, estão separadas as duas partes da frente. E a parte das costas, eu também tenho que fazer a cava. Então, eu vou pegar ali a parte da frente, colocar em cima da parte das costas que está dobrada. E vou fazer o recortezinho ali da cava que eu havia feito, tirando a medida de 4 centímetros. Pronto, já cortei a cava das costas e está pronto a frente e as costas. Como vocês podem ver, na frente são duas partes e nas costas apenas uma parte e eu deixei reto na parte de cima. E aí, estão todas as partes do vestido. Então, lá em cima nós temos três tiras que ficaram com 56 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Duas vão ser para as alças e uma vai ser para fazer o cordãozinho que vai na frente do vestido. Abaixo, temos a parte da frente e da frente do busto. Logo abaixo, a parte da frente e debaixo do vestido, que é igual a parte das costas. E ali em cima, temos a parte das costas de cima do vestido, que eu sou meio bipolar e mudei de ideia. E vou cortar ela ali na altura da cava. Então, se você quiser que fique mais peladinho nas costas, você corta. Aí, onde eu estou cortando, vai ficar uma tirinha. Se você quiser que fique mais comportado nas costas, você não precisa cortar aí onde eu cortei, que vai ficar mais tampado as costas. E agora sim, parei de surtar e de mudar o modelo do vestido e é assim que ficaram todas as partes. E bora começar a costurar. Vamos começar pelas tiras, que serão as alças e o cordão. Então, coloquei alfinetes de cima a baixo e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Quando chegar ali no meio, eu não vou costurar dois centímetros. Depois, eu continuo costurando. Costuro em cima e embaixo nas pontas. Então, isso é pra poder desvirar depois a alça e o cordão e ficar com acabamento nas duas pontas. Pra desvirar, eu venho com a ajuda de um grampo. Então, em uma das pontas que eu fechei, eu vou empurrando até sair no meio, onde eu não passei costura, que ficou uma aberturinha ali. Então, eu vou puxando até sair e desvirar tudo. E faço a mesma coisa do outro lado. Vou empurrando com o grampo até sair no buraquinho ali. Depois, esse buraquinho, você pode fechar na sua máquina reta. E ficou assim o cordão e as alças também ficaram do mesmo jeito. Vamos agora colocar a alça na parte de cima do vestido. Então, é só colocar ali desse jeito. Lembrando que eu já passei no overlock ali na parte de cima e na cava. Mas você não precisa passar se não tiver. Porque esse tecido aí, ele não desfia nada, gente. Então, não precisa nem passar no zigue-zague. Coloquei desse jeitinho ali, bem no biquinho da parte de cima. Prendi com o alfinete. E agora, eu vou vir com a outra parte da frente e colocar por cima. Lado direito com o lado direito. O lado que está aparecendo aí pra vocês é o avesso. Então, sempre costure do avesso. Coloquei os alfinetes e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Na cava e no decote. Eu passei essa costurinha na minha reta, no ponto zigue-zague, porque é uma malha. Eu não passei no overlock, porque meu overlock estava dando problema. Então, passei no zigue-zague da minha reta e ficou assim. Então, todo tecido que estica bastante, você passa no zigue-zague se você não tiver overlock. Agora, eu peguei a parte de baixo e vou colocar a parte de cima que eu acabei de fechar. Desse jeito aí. Lado direito com o lado direito. Já está do lado certo, não está mais do avesso. Vou passar uma costura aí onde eu mostrei pra vocês, de novo, no zigue-zague. Olhem aí como fica legal no zigue-zague. Estica bem e não arrebenta o ponto. E esse zigue-zague aí eu deixei bem grande. Vamos agora para as costas. Então, peguei a parte de baixo das costas e vou vir com a parte de cima. Ficou uma tirinha. Colocar desse jeito aí, lado direito com o lado direito novamente. E vou passar uma costura ali na parte de cima, onde eu estou mostrando pra vocês, no zigue-zague novamente. Ficou assim, belo e pleno. Eu não fiz uma barra ali na parte de cima das costas, porque eu quis deixar sem barra mesmo. Vou vir com a parte da frente e colocar em cima da parte das costas. Coloquei os alfinetes e vou passar uma costura nas duas laterais. Dessa vez, eu consegui passar no meu overlock. Ele parou de surtar e colaborou comigo. Depois de fechar as laterais, ficou assim. O Drams vai estar muito belo. Agora, eu vou colocar o elástico ali no decote pra franzir. Então, eu vou medir o tanto que eu quero que franza. Então, eu vou cortando e eu deixei ele com 7 centímetros. Ele ficou um pouco maior que a metade do comprimento do busto. Então, agora eu estou desvirando o vestido, colocando ele do avesso, porque ele estava do lado direito. E vou medir ali o centro do decote. Então, bem certinho pra não ficar torto. Coloquei um alfinete e o elástico desse jeito. Vou passar uma costura aí onde eu mostrei pra vocês. Então, é só você ir esticando o elástico e ir costurando. Esticando e costurando. Não se esqueçam de esticar o elástico até dar o tamanho certo. Ficou assim. Eu estava sem linha da cor exata da minha malha. Então, ficou meio claro esse rosinha aí que eu tinha. Eu não tinha um rosa chiclete pra poder costurar. Vou vir com o cordãozinho que eu fiz e prender ele com agulha de mão mesmo, logo ali abaixo do decote. Se você quiser, você pode colocar em cima também. Ou não colocar. E pronto! Já está pronta a parte de cima do vestido. Agora, eu vou fazer a barra, que é a última parte. O vestido está do avesso, novamente. Vou colocar alfinetes e passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Na frente e nas costas, no zigue-zague novamente. Um ponto bem largo pra não arrebentar a sua linha depois, quando você for vestir a roupa. E pronto! Está pronto o nosso vestido. Ficou assim na parte de cima. Muito belo. E é isso, pessoal! E aí, gostaram do meu vestido dos anos 2000? Porque eu estou apaixonada. Eu estou bem nessa vibe de anos 2000. Então, com certeza, terão mais peças nesse estilo por aqui. Se vocês gostaram, deixem o meu like, por favor. E se inscrevam no canal. Um beijão e até o próximo dia live!